Olá, eu sou a Bia Kicis, hoje é dia 2 de maio, eu quero me dirigir aqui a esses líderes, coordenadores dos movimentos sem teto, MTST, MLSM, que é Movimento pela Luta Social da Moradia, todo esse pessoal que explora os moradores de rua, como esse grupo mesmo aí, Movimento pela Luta Social por Moradia, que tinha dois coordenadores que moravam no prédio, foram os primeiros a fugir quando começou o incêndio, pegaram seus carros que estavam na garagem e deram no pé, não ficaram para ajudar os moradores que passaram um sufoco terrível, inclusive agora com o relato de que a porta para a saída deles estava trancada e precisou de um morador de rua derrubar essa porta, senão eles teriam todos morrido, queimados, tá? Tem uma moradora, uma ex-moradora que disse que foi expulsa do seu apartamento lá, porque deixou de pagar 100 reais do montante que ela devia de aluguel, tinha sido expulsa há duas semanas, sorte dela, né? Mas enfim, eu quero falar aí com esses bandidos, vocês que fingem que lutam pelo povo, que lutam pelos pobres, vocês são uns bandidos sem vergonha, que tem que ir para trás das grades, vocês exploram essas pessoas tanto financeiramente quanto politicamente, tá aí o seu Guilherme Boulos, que surgiu desses movimentos, que incentiva essas pessoas a invadirem propriedade pública, privada, a provocar danos, quem? Tacar fogo, quebrar, né? E ele aí agora é um político apoiado pelo Lula, tá? Para ser candidato aí à presidência da República, um homem que nunca passou fome na vida, nunca morou na rua, nunca foi sem teto, é filho de um homem milionário, tem imóveis à sua disposição e tem carrões e vive de mentir e enganar o povo. Nós queremos que vocês sejam investigados e punidos. Chega dessa baderna, chega desses movimentos criminosos, sapateando na cara do povo sem punição. É hora do Ministério Público fazer a sua parte, do Judiciário condenar esse povo. Boulos, você é mais um que tem que ir para trás das grades junto com o chefe da quadrilha, o Lula e tantos outros que ainda estão soltos por aí. Seu lugar é aqui, ó.